Uma influenciadora digital foi parada pela polícia militar enquanto dirigia um carro de luxo avaliado em um milhão de reais. Camila Loures, ela circulava ali pela região da Pampulha com a placa do carro coberta. No lugar da identificação tinha uma faixa com o nome dela. Por isso os PMs pararam a influenciadora que acumula 16 milhões de seguidores nas redes sociais. Segundo a assessoria dela, a faixa foi retirada depois da abordagem. Camila Loures publicou um vídeo explicando tudo o que aconteceu. Vamos ver. Eles entenderam, é porque a gente tampou a placa, gente, porque é bom, né? Quando vai mostrar carro, não mostrar a placa e tal. Aí, só que ele falou que não pode fazer isso, entendeu? Então, de fato, eu digo que realmente não pode. Então, a gente errou de fato e arrumamos e tudo bem. Bom, a polícia militar disse que não houve registro de ocorrência. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir carro com uma das placas tapadas, é infração gravíssima e gera multa de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira. Aí a gente perguntou porque não houve punição, mas até o momento a PM não respondeu.